O Vai e Volta de hoje é colorido com o chão todo cortado. Vamos descer em alta velocidade e também vamos subir fazendo a limpa e rodando todo mundo. Mas eu não posso esquecer que no vídeo de hoje rolou duas mitadas. Vai filhão! Vem com o Pai! Mano, que mitada! E bom, depois dessas duas mitadas, você tá esperando o quê? Pra deixar aquele like. Faça o nosso combinado e vamos nessa. E fala galera do YouTube, Lipão na área e bem-vindos a mais um vídeo. Olha pessoal, essa corrida aqui é uma das corridas, mano, mais clássicas do canal. Olha isso! Não! Nossa, mano, eu voei! Cara, isso daqui... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Que é muito descontrolado. Olha, essa daqui é Lipão Coloridamente. O nome dessa corrida, pessoal, é Lipão Coloridamente. É um vai e volta com plataformas cortadas, todas coloridas. É uma corrida, pessoal. Fina. Ai, mano, e olha só os carrinhos lá no fundo, pessoal. Vai filhão! Se não é... Ah, mano, no final, brother! Já tô trollado! Isso daqui vai dando o que falar, galera. Isso aqui vai dando o que falar, ó. Ó, os cãozinhos ali, ó, de Ramp Bug. Ai, mano, tem muita gente com Ramp Bug. Mano, tô em último, galera! Olha, esse vai e volta, pessoal, é um vai e volta novo. A gente volta com carro. Antigamente bombou muito um vai e volta como esse aqui no canal. Só que a gente voltava com avião, galera, avião. E agora vai ser com carros. Ai, olha os cãozinhos aqui, ó. Agora ninguém cai no bote, né? Boa! Eu acho que um eu rampei. Dois. Cara, doideira isso aqui, hein? Quatro. Caraca, velho, calma aí. Cinco. Eu acho que eu rampei, hein? Vamos rampar os Fusquinha. Calma aí, eu tô com nervoso, velho. Seis. Sete. Oito. Xiii! Rampei muita gente! E vou rampar mais um! Ui! Rampei outro. É até bom a gente ficar, digamos que, mal no começo. Pra depois a gente voltar. Produção, coloca aí na tela. Coloca aí na tela. O nosso vídeo que bombou. Esse daí, galera, foi o nosso vai e volta cortado. Que mais bombou, como vocês podem ver aí. Bombou pra caramba antigamente. Foi um dos vídeos mais vistos do canal. Rolou uma mitada de eu voltar por baixo da plataforma. Eu caí e voltar. Que viralizou lá no meu TikTok, pessoal. Viralizou muito. Inclusive, me sigam no TikTok. Aqui, ó. Tô em décimo. O negócio, família, é ganhar as posições de pouco. Ai! Eu vou conseguir ultrapassar esses ramp bug? Porque eu tô com o batimóvel. Só que se eu bater o batimóvel, lascou tudo! Tudo mesmo! E, ó, galera. Só tenho uma coisa pra falar pra vocês. Nosso especial... Ele está no forno, tá? Ai, tentei voltar, mano. Já deu pra ver. Se nessas rampas cortadas eu bater em alguém, já era. A gente cai, não tem mais como voltar. Tem muita gente aqui, ó. Foi pela beirada. Tem muita gente ali, velho. É só os cãozinhos sacana. É só os cãozinhos periquitos. Sacana, né? Tô em décimo, velho. Décimo! Será que vai ter como passar todo mundo? Tem 22 cheques. Ah, já vou aqui a milhão, ó. Nossa, que sorte! O medo de cair ali naquele vão. Era grande, pessoal. A gente pode muito bem cair ali naquele vão. É tudo cortado, velho. O melhor de tudo, a gente não volta. Ai, quase que ele me assustou ali, velho. A gente não volta. Um avião, óbvio, né? Opa! Eu vou passar um por um. E como eu tava falando, o nosso especial de 12M, ó. Daqui uns dias vocês vão saber a data. Daqui a alguns dias eu vou divulgar a data. É um especial que vai levar mais de uma semana pra ser editado. Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Mais um, mais um, mais um. Ah, não deu. Mais um. Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir. Opa! Opa! Ah, meu truta. Aqui, ó. Opa, aqui, ó. Nossa, que carro top esse. É o Supra. Aqui é o novo. Sou pilantra, cão. Ah, quer saber? Vou e a milhão aqui mesmo. Boa! Ah, mano. Que azar. Compensa muito mais eu pegar esse Slow Dawn. E a gente... Caraca! Ai. Lascou. Tinha muito carrinho, pessoal. Caraca. Calma aí que eu tô meio que incontrolado aqui. Incontrolável. Pega, velho. Carro ali do lado, mano. Dei uma derrapada pra ser do lado de dois Ramp Bug. Ó. Cãozinho, sacana, velho, ó. Ou a gente volta de Ramp Bug ou de Batmóvel. É um dos dois. Caraca, até tem o Bicudo agora vindo, pessoal. Uh! Agora lascou. Tá vindo o Bicudo lá no topo. Ó o... Não. Ah, velho. O Bicudo me pegou de propósito. Porque, tipo, qual... Qual que é a deles pra eles me destruir justamente numa descida dessa? Eles mesmos acabam se lascando. Vai, filhão! Agora lascou. Vem com o pai! Não, mano. O papi aqui representou, hein? Esqueça tudo. Olha isso. Chega até a dar uma levitada aqui, hein? Ah, agora aqui eu fiquei tenso mesmo, pessoal. Dei até uma levitada. Bom. Oito. Nove. Seis, sete, oito, nove. Mano, o sexto colocado tá ali. Por isso que é bom a gente ficar um pouco mais atrás. Vocês vão ver, ó. Como que... Ó, quinto. Mano, agora aqui já tá mostrando que eu tô na quinta posição. Velho, isso daqui vai ser uma reviravolta. Reviravolta. Absurda, brother. Absurda. Então, fiquem ligados. Olha que corrida, mano. Maluca. Já tô em sétimo. Pra quem tava em último, pega a reviravolta. Quatro, cinco, seis. Mano, acho que o terceiro colocado tá ali, ó. Tô na cola do terceiro colocado. Dá pra ver ali na frente, ó. Um, dois, três, quatro. Tudo ramp bug. Olha, ó. Os quatro colocados ali, ó. Olha os pãozinhos sacana. Agora ele já vem aqui, ó. Camilhão com Viper. Esse aqui é um Viper. Mano, olha isso. Tá todo mundo com o mesmo carro. Todo mundo. Eu não sou louco, né? Passar aqui. Não, verdade. Olha a posição. Eu tava em terceiro, tá? Nossa senhora. Tem um monte de ramp bug aqui, ó. O carro rampa. Ele consegue... Ele consegue me destruir. Teve um batimóvel... Que me viu e me pegou de propósito. É de propósito por quê? Porque se ele me bater, o batimóvel me bater... Ele mesmo acaba... Tipo, se prejudicando. Ele mesmo se prejudica, tá, família? Ele mesmo se prejudica. Porque não tem como ele voltar. Bateu. Ha! Esqueça tudo. Vamos lá. Sétimo. Vamos ver o que vai rolar. Uh! Olha a minha posição. Tão vendo aquele carro ali na frente? Aquele ali é o segundo. É o segundo. Mano do céu. Vou até colocar meu óculos do like aqui, ó. Ninguém bate na minha traseira, né? Vai. Vai, lindonzeira. Vai. Aqui lascou, mas tá difícil. Nossa, o carro ele trava, mano. Por isso que tá difícil. Ele trava muito, véi. Calma aí. Tipo... Ó, ele tá travando, véi. Por isso que a galera tá caindo muito. Tipo, se eu começar a fazer curva com ele... Ah, esqueça. Eu tive que desviar, pessoal. Tinha um ramp bug ali. Não. Olha... Galera, tem 16 pessoas jogando, como vocês podem ver. A corrida se chama ali Pão Coloridamente. Não. Não. Ah, mano! Vai tomar banho! Você é um pilantra! Imundo! Sujo! Eu tava em segundo. Eu tava em segundo. Ó, ó, ó. Olha a rapaziada aqui. Olha a rapaziada aqui, ó. Olha a rapaziada. Me deixa. Me deixa. Me deixa, galera. Me deixa, mano. Eu não consigo passar. Esse carro aqui é uma lasanha. Meu Deus do céu! Tá, eu nunca vi tanta gente resetar ao mesmo tempo. Galera, eu tô na décima quarta posição. Vocês têm noção que tá todo mundo com esse carro aqui? Tipo, todo mundo. Ai, mano. Que... Que... Mano. Mano, eu tô... Eu tô bem triste, velho. Mano, que imitada! Não. Eu imitei muito. Eu imitei demais. Eu imitei demais. A galera pode me rodar. Mas aqui... Aqui... Aqui faz a imitada. Mano do céu! Que imitada foi essa? Agradecer. Aquela pessoa que me rodou aqui embaixo. Porque sem ela, eu não teria resetado e lançado essa imitada. É. Eu acho que se você não deixou o like ainda... Tu vai ter que deixar o like depois dessa, hein? Depois dessa, tu vai ter que deixar o likeão, hein? Cê tá doido! Aqui, galera, só rola a imitada, mano. Que controlada no ar que eu mandei. Ó. Eu rampei. Com o carro rampudo. Ó. Lancei a braba ainda. Ó. Irruu! Irruu! Esqueça tudo. Agora temos o Diozirão. É. Eu vi que tem gente com o carrinho de golfe. Então. Coitado deles. Daqui a pouco checa a minha... Ô, grosso. Sem vergonha. É a imitada dupla que fala! Toma, bebê! Ah! Mitadinha dupla! Não, galera. Esse vídeo aqui, velho. Tá sendo o vídeo das imitadas. Ó. Eu tô na terceira colocação. Eu acho que vai ter como a gente alcançar ainda. O... O... O segundo. O meu foco... É pegar o segundo. Nossa. Coitado. Da galera que tá com essa vanzinha, velho. A vanzinha... Esse caminhãozinho. Esse ônibus. Esse ônibus. Foi o ônibus que lascou a rapaziada. Bom, vamos ver se eu não vou ser um saco de pancada. Porque agora eu tô com o carrinho de golfe. Com certeza, eles vão querer bater em mim. Ó. Já vamos lançar a mitada aqui, então. Vai. Pegar aqui o Slow Doll, né? Pega um pouco mais lento. Ok. Eu acho que nesse vai e volta... Como a pista tá tão gigante... A gente vai passar de fininho. Olha! Ah, teve um sujo ali, mano. Eu vou passar de fininho. Que a galera nem vai ver a gente, mano. Com o carrinho de golfe. Não. Não. Por aqui, ó. Já tinha uns cãozinhos ali me esperando que eu vi, hein. Teve uns cãozinhos serelep. Ele tinha me esperando... Tava me esperando ali só pra me destruir. Quem que é esse daqui? Esse aqui é o segundo colocado, hein. O meninão com essa caminhonete aqui, ó. Vou rodar esse pangaré. Pra ele aprender. Vai, roda ele. Roda ele. Vai. Isso. Temos que rodar eles, hein. Não podemos deixar ele vencer a partida. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Calma aí, calma aí. Olha o carrinho de golfe aqui, olha o carrinho de golfe. Cadê? Olha o carrinho de golfe. Cadê? Opa. Quase caiu na presa do papipão. Ó, o maluco caiu e eu tô em segundo. Por isso que eu falo, essa posição eu acho que tava guardada pra mim. Vamos ver, hein. Nessa posição, era minha. É. Não sei se era minha. Boa, passei. Passei. Tô em segundo. Mano, agora eu ganho. Eu, eu, eu fico em segundo. Ué. Ué. Eu não tava em segundo? Ah, não. Ué. Eu não tava em segundo, my friends. Oxê. Será que o maluco passou? Mano, eu tava achando que tava em segundo. Vai, ô. Carrinho de golfe. Vou deixar ele passar. Mano, eu tava achando que tava em segundo. Tava todo feliz e contente com o sorriso nos dentes. O bonitinho aqui, ó. Ó o maluco ali, ó. Cãozinho, ó. Ele vai chegar na minha frente. Pode chegar, irmão. Tu mereceu. Vai. Dale. Quero só ver se a galera sabe imitar mesmo. Olha isso. Meu Deus. Eles tão achando que tu não vai e volta ainda, se batendo o tempo todo. Ó, tem rampas no meio dos prédios. Eu tenho que chegar antes de todo mundo aqui. Onde tá modo contato. Olha aí, a ultrapassagem. Ultrapassagem aqui é arriscada, hein. Ultrapassagem aqui é arriscada, hein, velho. Deus batem em mim. Ultrapassagem é arriscada. Olha lá, os dois brigando lá, ó. Na frente. Tem checkpoint pra gente pegar. Isso aqui não tinha antigamente. Antigamente, tipo assim, a gente fazia toda a estrutura. Tinha só um checkpoint aqui, ó. Digamos que já tinha esse checkpoint. Então, muita gente nem fazia a estrutura e já roubava. Hoje não. O pessoal coloca checkpoints na estrutura. Nossa, o maluco ali capotou e voltou, velho. Quero só ver, hein, se eles vão conseguir ter o traçado do papi. Aqui vou fazer já a curvinha fechada, ó. Olha, mano. Bati no poste. No poste. Agora lascou tudo. Bati no poste. Fui fazer a curva fechada. Me dei mal. Me dei mal. Tem que passar esses dois cãozinhos aí, galera. Esses dois. E eu tenho que passar esses dois, hein. Vamos ver se vai ser possível. Tô em terceiro. Era a posição que eu fiquei no vai e volta. Ah, eu tenho que passar eles, clã. Isso não pode ficar assim. A gente até já deu uma volta. Na galera aqui, velho. Tem que torcer. Pra algum deles ir errar. Pra gente passar. Ó. Ai, ai, ai. Os dois tão ali, ó. Nossa, que briga boa, mano. Se eu tivesse ali, eu ia rodar um dos dois, hein. Bora lá, pessoal. Tem que rodar um dos dois. Tô chegando na cola deles. Pior que eles são bão de roda, hein, mano. O traçado deles também tá sendo top. O traçado deles. Tá maluco, mano. O traçado deles tá sensacional, brother. Tá sendo difícil. Agora esqueça tudo. Bati aqui nos ferros. Opa, alguém rodou. Vai. Nossa! Quase que eu passei. Mano, aqui no Discord vai ser uma... Mano, eu vi essa sujeira. No final. Meu Deus. Ali é um... Mano, foram sujos. Foram sujos demais. Mas, olha, qual desses dois vídeos aqui tu vai assistir? O vídeo da esquerda, o vídeo da direita. Olha, foram duas corridas aí extremamente emocionantes. Então assistam aí também, ó, outros vídeos emocionantes como esse. Rolou mitada, rolou de tudo. E você não pode perder, tá bom? Um abração do Lipão, ó. Fui. Fique ligado. Tchau, tchau.